CECO CEDESO MORAL DA BAÍA Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante, burrice, né? Mas eu joguei, coração me fala Trocaram pra sempre por as vezes Por uma aventura, por uma paixão Perceba o negócio, coração Como é que você faz o negócio desse Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante, burrice, né? Coração me fala Coração me fala, vem Que não quer mais conversa Que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Quem mandou você Roubar o brilho do sol E guardar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Eu já te amava Em pensamento Juro não É brincadeira E quando Usou o seu Acho que Eu vou te esperar E naquele segundo Achei que o mundo até parou Pra suspirar Vem! Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Quase acabou comigo Me acertou E cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que foi deixei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que fim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei achei perdido Agora finalmente Agora finalmente Te encontrei até que fim Te encontrei até que fim Por esse mundo tinha te escondido Te encontrei até que fim Tô te esperando Já tá sempre tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo achou que o mundo Até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase acabou comigo E acertou o encheio esse não cumprido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo te é desgordido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase acabou comigo E acertou o encheio esse não cumprido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo te é desgordido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Me diz onde esse mundo tinha desgordido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Eu tinha esperado já passei por tipo assim A vida inteira Essa ficou correta Rubando! Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Não tínhamos pra ser infiel Ontem tava eu ouvindo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não me esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo rosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio, um peixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Etei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você saltava ali pra me usar Que não me ama Quando for que os meus olhos luzes subem E salva meu contrato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurar Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não me esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele rosto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo rosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio, um peixinho no fundo Fazendo serenada pra gente Salta a voz comigo, vem! Naquela cama Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você saltava ali pra me usar Se não me usar Se não me usar Se não me usar Depois de doze horas você some E salva meu contrato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você saltava ali pra me usar Se não me usar Depois de doze horas você some E salva meu contrato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contrato com outro nome Mente Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele Mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia pra rir Segundo você nem tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não Mas falo sim Vem E pior que eu Que não deixa ele nem deixa ele me ver E pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você nem tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que? O que? Vem pior que eu Você Você Que não deixa ele nem deixa ele me ver E pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Eu venho porque não tem nada a perder Eu venho porque não tem nada a perder Você não é propriedade dele Eu só tô querendo uma explicação Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu dou Por isso hoje sou seu amor Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer Solta a voz mais uma vez, vem! Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu dou Por isso hoje sou seu Solta a voz! Solta a voz! Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Mais uma vez, mais uma vez! Solta a voz mais bonita do que eu Solta a voz mais bonita do que eu Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer Que gostou, pássaro? Eita, gente! Que gostou, pássaro? Eu vivo, a cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Eu nunca te traí, eu nunca te traí Podem até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te traí Eu nunca te traí Quer que eu vá embora? Eu vou, que eu fique sozinho Eu fico, sozinho faz tempo que eu tô Com ou sem você eu vivo A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Eu nunca te traí, eu nunca te traí Podem até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te traí Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Eu nunca te traí, eu nunca te traí Podem até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir Que um dia eu te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Você vai desligar o rá Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante à sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tenta se esconder de mim Pois vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tenta se esconder de mim Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Um carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Tá tomando todas Desesperada e louca Que anda pelos bares É todos meus amigos Pergunta como eu estou Se tem alguém comigo E como está meu coração Morre de ciúmes Esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter um gosto de machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Está tomando todas Desesperada e louca Que anda pelos bares Que anda pelos bares É todos meus amigos Pergunta como eu estou Pergunta como eu estou Se tem alguém comigo E como está meu coração Morre de ciúmes Esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter um gosto de machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Que gostou, pode fazer barulho Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Oi, só estou te ligando Pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Não há melhor remédio Não há melhor remédio Pro mal de amor No tão grande remédio Não há melhor remédio Não há melhor remédio E eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Onde até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo, era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Você quer tudo do seu jeito Que isso não vai ser possível Eu vou embora, deixe tudo below Não quero nada do que for de nós Não quero nada do que for de nós Aquele amor que há pouco tempo atrás Fala que foi só um erro Tudo pra boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã eu vou sofrer Mente pra me agradar Diz que sou o amor perfeito pra você E ninguém no mundo vai nos separar Na verdade fala o que eu quero estudar Fala que foi só um erro Tudo pra boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã Não me importa se amanhã eu vou sofrer Mente pra me agradar Eu tô com saudade, vem me procurar Efeito pra você Que ninguém no mundo vai nos separar Na verdade fala o que eu quero estudar Na verdade fala o que eu quero estudar Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu tô com saudade Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi Um bilhete escrito Nome de um motel Foi a gota d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem flávio, nem mel Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio No meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi Vacilei e ela vi Um bilhete escrito Nome de um motel Foi a gota d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Fiquei sem as ruas Nem flávio, nem mel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem flávio, nem mel Quem gostou pode fazer barulho Gente, é o seguinte Acervo News Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer viver o nosso amor Uma praia deserta A gente se amando livre e solto Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só em um mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Jurás que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo o papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo o papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com um beijo e tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Que só borrou seu rimeu Que mantei você fazer As fotos eu coloquei Só falta comprar o CD Seus livros em pilheita Do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga Apertaria Ctrl Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala Tudo que eu mandei levar em volta Baby, volta Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi do que mandei você fazer Suas fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em pilhetas do rodinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Anunciei o imóvel pra pela metade do preço Comissão de 40% pra ver se ouvindo ligeiro E sem teto pedisse, nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vem, desce essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, desce essa casa com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em 300 anos Vem, desce essa casa, tô dividindo em 300 anos Vem, desce essa casa, não fico mais um dia O nosso nil de amor e afeto O nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso nil de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto